Fala aí, meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje é dia de maldade total, hoje é dia de free lessons. Meu, quando eu chego aqui no estúdio, geralmente eu tento me concentrar no que eu vou estudar. Geralmente eu não pego um backing track, meu, super complexo, com um monte de acordes e várias modulações. Meu, eu penso muito simples, penso acorde por acorde. Às vezes eu pego aqui um lá menor e fico aplicando ideias, concepções, padrões, arpejos, em cima de apenas um acorde, certo? Daí eu faço isso em 12, certo? 12 tonalidades, ou seja, faço em dó menor, faço daí em fá menor, depois em si bemol menor, mi bemol menor e assim por diante, certo? Pensando aí num ciclo de quartas, como você achar melhor? Mas às vezes eu pego lá, meu, vou tocar só sobre o lá menor. Ou às vezes, agora eu vou pegar um acorde teoricamente mais complexo, que a gente não está acostumado, tipo, vou pegar um mi bemol menor, né? Às vezes esse lance de bemol, às vezes assusta. Meu, mas com o tempo é muito natural, às vezes está rolando, meu, tanto faz, mi menor ou mi bemol, se você estuda, se você tem a prática disso, fica tranquilo que isso vai dar certo, certo? Depois eu venho com elementos mais complexos, digamos, ah, vou pegar uma progressão 2, 5, 1, tipo, ah, um 2, 5, 1 menor, de resolução menor, tipo, acorde meio diminuto, acorde dominante, resolvendo no menor. Essa é a cadência típica, mas às vezes acontece de resolver no maior. Às vezes você faz um 2, 5, 1 com meio diminuto dominante e às vezes resolve no maior. Meu, às vezes eu estudo dessa forma. Mas pensando mais simples, aqui eu deixei um acorde de Lá menor rolando, certo? Aqui é um bump, beleza? Então, o que acontece? Eu penso assim, pô, eu tenho o acorde de Lá menor estático, quais são as possibilidades que eu tenho? Meu, são diversas possibilidades. Quando o acorde está parado, eu posso pensar ali na escala menor natural, que seria o modo é óleo, eu posso pensar no dórico, eu posso pensar numa melódica, eu posso pensar numa harmônica. Então, basicamente, são essas figurinhas que eu escolho na hora de improvisar sobre um acorde, beleza? E depois, claro que tem uma mescla gigante dessas concepções, cromatização e tudo mais. Nessa Free Lessons de hoje, eu quero te mostrar um swing dentro da pentatônica, certo? Para que você manje um pouco de cromatização e pensando nas possibilidades que você tem, certo? É uma Free Lessons bem curtinha, mas para você estudar e melhorar o seu fraseado sobre o acorde menor. Eu aconselho que você pegue depois de um Lá menor, pesquisa lá no YouTube, lá, Back in Track, Vamp, beleza? Sei lá, um Dó menor, sei lá, um Mi bemol menor, ou, no caso aqui, o Lá menor. Beleza, meus queridos? Então, isso daí, agora vamos posicionar a câmera para você pegar em detalhe as ideias que eu quero lhe passar hoje. Fala aí, seu jaguarito, esse vergonho! Meu, Back in Track aqui rolando em Lá menor, olha lá. Beleza? A primeira opção aqui é pentatônica, menor que um sétima. Certo? Se ainda você não está bem habituado com ela, o lance é estudar mais reto, né? Tranquilo? Então, isso daqui, ó. Se você pensar em cromatização, eu posso cromatizar entre eixos, tipo, da tônica até a terça, da quarta, a quinta, da sétima, a tônica. Daí, cromatizando no geral. Aí, você fala assim, pô, Gustavo, mas não fica tão interessante. Mas aí, você vai swingando lá. E aí, você vai swingando lá. Você pode pensar da seguinte forma, se eu cromatizei aqui, ó. Você pode oitavar, né? E aí, você vai swingando lá. Então é isso aí, meu pequeno gafanhoto Espero que você tenha gostado dessa ideia De cromatização Aplique essa ideia também sobre outros formatos Beleza? Então é isso aí Se ainda você não é inscrito no canal Se inscreve aí, deixa seu like E visite meu site Gustavo Guerra.com.br No pequeno